Um valido A diversão do Nordeste Muitos adoram festas Por exemplo, o São João A festa criada pelos Bárbaros Que é querida pelo sertão Já que nele Existe Seca A festa construída Para a diversão No sertão um homem Acorda cedo Para criar seu gado E só depois percebe Que ele está desacordado Por ponto da seca A criação vira Algo complicado Mas há algo no Nordeste Que não nos impede De ser a festa de São João Que me Alegra tanto a fazer E que faz o sorriso De uma criança No sertão florescer Aê galera Uma salva de palmas Para surpreender Dois 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 Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico perto do seu, tudo o seu cheio É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu tenho o peito pronto Sempre procurando, mas ela não vem E essa bem, me confunde o peito Desses que o seu jeito não pode aguentar E saber, tá o meu, tá o meu desejo Eu não vejo a hora de entender o que eu falo Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar com o meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar com o meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Falar com o meu amor pra ela, ai ai Falar com o meu amor pra ela, ai ai Falar com o meu amor pra ela, ai ai Falar com o meu amor pra eu ficarando Oi o queroar e eu vou começar a�라 Falar com o meu amor pra eu difícil Olha os pais, meninos, tô amirimando Se é uma出來 e as irmãs Boa pra me cumprimentar que elas estão querendo Falar com o meu amor pra eu cumprimentar Falar com o meu amor pra eulegei Falar com o meu amor pra eu cumprimentar Um beijinho, pode voltar meninos Agora Samaca, meninas e meninas Enãozinho Olha os pais, meninos, são primeiras e as meninas, podem cumprimentar que elas tão querendo, podem cumprimentar. Um beijinho, podem voltar, meninos, agora vem as meninas. E meninas lindas, meu Deus do céu, essa vida é bonita. Bora, vamos nos pais, vamos nos pais, no borrãozinho, que te honra, que te ensinou pra todo mundo. É muita gente bonita, meu povo. Bora, vamos na rodinha, vamos na rodinha, vamos na rodinha. E é hora de quê? Hora de troca de pá, troca de pá, troca de pá. Gente bonita demais, meu povo. Bora, formando, corredorzinho, 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 todo mundo corredorzinho, corredorzinho. Todo mundo na ação. Olha a cobra. A cobra tá solta, viu gente, cadê, cadê o frio, cadê? Tá solta. Pula que a cobra tá indo, pula. E a chuva, olha a chuva. É mentira. Todo mundo na ação, pula de baixo, corredorzinho, todo mundo passando, primeiro casal. Segundo casal, passando, pula de baixo, todo mundo, terceiro. É muita gente bonita, vamos na rodinha, vamos na rodinha. Todo mundo, vamos na rodinha. Tira da rodinha, tira do tchau, tira do tchau de para a galera. Tchau de para a galera, que ele gosta de dar tchau. Tchau. Tem tchau pra todo mundo. Valeu, galera. Uma salva de palmas para a equipe Zuflê de Caranguejo.